E aí gente povo, estamos de volta, mais um vídeo aí pra vocês De um jeito rápido e prático aqui, nós vamos ensinar pra vocês Como dividir um HD em mais partições Sendo que ele já está formatado, já está particionado Por exemplo, você pode fazer isso com seu C2 pontos Mesmo que ele esteja instalado Windows, esteja cheio de arquivos Contanto que ele tem espaço sobrando pra isso Pra fazer o nosso teste aqui, eu vou utilizar esse HD de 2 TB Como vocês podem ver, ele tem 1,54 TB livre Então, está mais da metade livre pra gente fazer o teste aqui Então praticamente eu posso dividir ele em 2 HDs de 1 TB Ou até mais do que 2 HDs Como é que a gente vai fazer isso? No Windows 10, quando você clica com o botão direito Já tem o gerenciador de disco aqui no menu iniciar Mas se você estiver no Windows 7, você pode utilizar a barra de pesquisa Assim como essa que tem aqui no Windows 10 Clicando no menu iniciar e indo na barra de pesquisa Tanto no Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 Vai funcionar da mesma maneira Pra você achar mais facilmente, digite a palavra formatar E geralmente vai aparecer esse item aqui do painel de controle Que é criar e formatar partições do disco rígido Que é o gerenciador de discos do seu computador Está vendo? Gerenciamento de disco Ele abriu aqui No meu caso, abriu um pouco rápido aqui A resposta aqui demora um pouquinho Então aguarde no seu computador Talvez porque eu já tenha aberto uma vez Abriu um pouquinho mais rápido E aí você vai descer, procurar aqui Qual é o disco que você vai fazer essa repartição Aqui no meu disco 0, disco 1, cada um desse é um disco E cada pedaço desse aqui, colorido É uma partição As partes em preto são partes que ainda não foram particionadas Então eu tenho aqui um HD inteiro, totalmente particionado Tem arquivo dentro E eu vou diminuir ele aqui pra virar dois HDs Como é que eu vou fazer? Clica com o botão direito Diminui o volume E aí você espera um tempinho que ele vai calcular o que pode ser feito O que não pode E aí aqui Já aparece calculado o que a gente pode fazer Ele vai te limitar um pouquinho Mas não tem problema Você vai conseguir fazer O mais importante é você olhar aqui embaixo Quanto que vai ficar a partição que está com os arquivos Quanto que vai ficar está aqui embaixo Aqui no caso tem um Tera 285 E está liberando 600 GB Para eu fazer o que eu quiser Fazer um novo HD ou mais dois de 300 E aí vai dar minha ideia Posso diminuir 200, 100 Mas não posso ultrapassar esse limite Esse limite é estabelecido pelo próprio computador De acordo com o uso do seu HD No nosso caso vamos testar com esse 600 Que é o máximo E vai ficar um Tera 200 em um HD E 622 GB em outro Apertou aqui em diminuir É só aguardar um tempinho Tá aí pessoal Dependendo do tamanho do seu HD Pode ser que demore muito, muito, muito mesmo Então você vai ter que esperar um pouquinho aí Terminou Você vai ver que tem um espaço não alocado Esse espaço ele não vai aparecer aqui A gente tem o nosso HD agora menor De 1,2 Tera E aquela parte de 600 GB Ela não está aqui ainda Porque ela não está particionada Então o que você vai fazer Clica com o botão direito Novo volume simples Avança Aqui vai perguntar o tamanho Se você quiser dividir mais espaço Aí você vai ter que colocar números menores aqui Se não é só avançar Vai ter uma letra aí para o seu novo HD Você pode escolher a letra e tal Avançou Se quiser colocar um nome para ele Colocar aqui como parte 2 E formatar em NTFS Padrãozinho Concluir Ele está fazendo a formatação Terminou a formatação Vai aparecer aqui Uma nova unidade de disco Prontinho Ele até abriu aqui uma página Né Uma tela aqui já para você Querer utilizar aqui O seu novo espaço de HD Ele já está listado aqui Né Como parte 2 aqui Totalmente livre Então Dividimos o nosso HD E é isso aí galera Agora fica com vocês Fazer o teste no seu HD Esse foi o vídeo aí Para aprender Reparticionar Diminuir o volume do seu HD Sem enrolação Sem frescura Para você aprender direto Como é que faz aí Coloca aí nos comentários Se tiver alguma dificuldade A gente pode tentar ajudar E você que está vendo esse vídeo E não é inscrito nesse canal Que isso meu amigo Já corre aí Se inscreve no canal Aperta aí no gostei Aciona o sininho E a gente se vê Nos próximos vídeos Obrigado galera Tchau